Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que só neste ano já foram notificados mais de 4 mil casos suspeitos de dengue e 5 casos de zika vírus. Pensando nisso, construtoras aqui da capital estão investindo em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os restos de materiais de construção são ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Diante desta situação, algumas construtoras de Goiânia estão fazendo ações para eliminar o mosquito. Nesta construção de edifício residencial no setor marista, os entulhos são separados e colocados nos bags para reciclagem. Além disso, a construtora adquiriu estas lixeiras para evitar que os funcionários joguem lixo no chão. Nós fazemos reuniões com todo o pessoal da produção, conscientizando sobre como prevenir a doença. Em todos os nossos pavimentos a gente disponibiliza as lixeiras e orienta o pessoal, tudo que for usar, um copo descartável que toma água, coloca na lixeira para evitar deixar a obra suja e acumular água em qualquer recipiente. Outra medida adotada foi o treinamento de dois funcionários como dengueiros. A função do dengueiro é ajudar com que o pessoal da obra vá eliminando os focos do mosquito. E por aqui o mosquito não tem vez. Até os fossos dos elevadores foram concretados para evitar o acúmulo de água. A concentração de água vem mais nos fossos do elevador na obra. Então a gente fecha aqui com cimento, coloca uma bomba para drenar a água, jogando ela até nas galerias na rua. E assim vai eliminando as poças d'água. E as que a gente não consegue, a gente coloca uns cloro, cloro granulado, e fazendo escoamento de água. Já nesta outra construção, também no setor marista, em...